Meu cavalo Se você me ouvir Se você não tivesse Acabem Os bens Aqui no gordo Essaore Que eu me faz Que eu me faz Só que a mãe sentiu essas putas na musica O que é? O que é? É que vai ser legal O que é? 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 A mulher que não gosta 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 A mulher que não gosta